Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, tá judiando né, sei bem como é que é Eu não te conto o resto do que vem por aí, prepara o coraçãozinho Já tem um outro amor, você vai ver, vai doer Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chama de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chama de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chama de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chama de bebê Nem te conto o resto do que vem por aí Vem para o coraçãozinho Já tem um novo amor, você vai ver Vai doer, vai doer Quando você ver ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você ver ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você ver ela me chamando de bebê Onde sofrer Densa rosa 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 Densa rosa